Bem-vindos a mais uma entrevista da Portuguese Cycle Magazine. Hoje temos connosco um dos mais promissores jovens ciclistas portugueses à atualidade. Eu sou o João Almeida, tenho 18 anos e sou da Escola de Arranha. Corro pela equipa italiana Unieuro. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado, João. O João este ano se saltou para o estrangeiro para correr na formação da time Unieuro. Para começar, então, diz-nos lá, João, como é que te defines como corredor? Esse apontado é um bocado difícil. Eu sempre fui um corredor quase completo. Penso que onde eu sou melhor é no conto-relógio e na subida e nos outros campos. Acho que começava bem. Se houver algum ciclista que tu achas que podes comparar atualmente no Plutão Internacional, qual seria ele? Pode ser o Plutão Nacional. Não sei muito bem. Acho que não somos todos iguais aos corredores. Temos sempre alguma particularidade. Mas talvez um Nelson Oliveira. Sei que começaste a tua carreira no BTT. De que modo é que isso contribuiu? Pois que experiência que tu trouxeste para a Estado através do BTT? O BTT é um bocado diferente. As provas são mais curtas. Andamos assim a um ritmo mais elevado durante mais tempo, às vezes. Eu comecei no BTT e nem sequer queria começar a fazer a estrada. Uma treinadora que me incentiva mais. E basicamente foi isso. Depois do BTT, seguiste para a estrada. Onde correstes pelos cadetes no Centro de Ciclismo de Jair Marino e de Paulo, não foi? Como é que foi esse ano? Foi um bom ano. Aí comecei a aprender bastante sobre a estrada. Com o celular pulinário. Foi aí que fiz a minha formação base. E talvez seja onde aprendi mais. Tudo de bases foi com ele. Em janeiro de primeiro. Sei que depois em cadete foste campeão nacional, não foi? Sim, fui campeão nacional das duas vertentes. Estrada e Cota Roja. Corrias na altura já com o Daniel Viegas? Sim, já corri com ele nesse ano. No ano anterior, em primeiro ano também já corri. Na metade da época também corri com ele. E sempre me fizemos bem. Depois em juniors foste para o Bom Barral, não foi? Como é que foi a experiência? No Bom Barral também estávamos de novo com o celular pulinário. A equipe era basicamente a mesma. Foi um ano que também foi bom. Consegui triunfar na volta a Portugal. E fazer bons resultados. Desse ano, penso que foi um ano de aprendizagem. E também aprendi muito. Sei que ganhaste no alto do Larouque. Não foi logo no primeiro ano de juniors. Sim, foi. Desse ano talvez tenha sido a minha melhor vitória. Nesse ano também representei a seleção lá fora com os juniors. Aí é onde tiramos a maior bagagem com experiência e tivemos o verdadeiro ciclo. Agora que falaste de representar a seleção, como é que são basicamente as diferenças nos golems de formação entre correr cá em Portugal e correr nessas provas no estrangeiro? No estrangeiro o ritmo é muito mais alto e a duração das provas. Portanto, estamos a correr com os melhores do mundo agora e também vamos estar sempre a acompanhar os mesmos atletas. E temos uma percepção que se calhar Portugal não está a um nível tão elevado e tentamos trabalhar para estar bem lá fora. Depois, no segundo ano, conquistaste os dois campeonatos nacionais, portanto, a Estrada contra a Roja, e dominaste totalmente a volta a Portugal. Portanto, esse ano foi um ano que consideras de muito sucesso, certo? Sim, esse ano estava na Bairrada. Foi um excelente ano com o Henrique. Também aprendi muito com o Henrique. Tenho uma vida do ciclismo um pouco diferente e que me agrada mais. Esse ano consegui estar bastante bem com as todas as provas. Foi o ano que quase perfeito. Diria perfeito. Na volta a Portugal conquistaste mesmo todas as etapas. Sim, não estava à espera. Mas, como eram todas um pouco duras, tinham sempre subido no final, era mais fácil de eu conseguir fazer a diferença. Depois, talvez, participaste tanto nos campeonatos da Europa como nos mundiais. Como é que foi essa experiência? Sim, essas duas provas foram um pouco mais no final do ano. Já tínhamos o cansaço de toda a época. Os outros também estavam iguais a nós. Pessoalmente, queria ter feito um melhor resultado, mas penso que tive uma boa prestação. Os mundiais eram em Doha. Era um percurso, praticamente, que talvez não se adaptasse tanto. Sim, em Doha. Não era bem para mim e as temperaturas eram muito complicadas. Mas, como disse, estávamos todos no mesmo grau de dificuldade e todos com as mesmas condições. E, no final de tudo, foi uma grande bagagem e com muita experiência. Mas, João, depois de todo este percurso pelo ciclismo nacional de formação, passaste para a equipa italiana da Unieuro. Durante este ano, já tivemos a oportunidade de reagir a várias vitórias tuas, principalmente no Tour of Mersin, se digo isto bem, na Turquia. Uma prova italiana que se chama... foi ocorrida na Toscana, vamos dizer assim. Toscana, terra de ciclismo heroica. E, mais recentemente, na volta à Ucrânia, onde até conseguiste uma camisola branca, desde 21. Qual é que é a sensação de vencer entre, no fundo, cidades profissionais, já? É muito bom. Eu não estava à espera de conseguir ter vitórias este ano. O objetivo deste ano era, mais uma vez, aprender e crescer como ciclista e, pessoalmente, também. Em Trove Mersin, consegui bater um profissional que era bastante bom. Fiquei muito surpreendido. Em Toscana, consegui vencer o campeão da Europa, o que me deixou ainda mais feliz. E, desde aí, que estou muito mais motivado e, mentalmente, as coisas são mais fáceis. Claro, a motivação ajuda. Entre estas provas, estiveste no Tour de Ankara, também na Turquia. Circularam umas notícias de algum erro da organização. Até fomos avisados por ti, na altura. O que é que aconteceu realmente? Nós não percebemos muito bem, porque a organização também fez um tweet em turco. É complicado. O que é que aconteceu realmente para aquela decisão se ter tomado? No último dia, nós acabávamos a etapa com o circuito. E, no circuito, acontece que o trânsito não estava fechado. Então, andávamos a fazer a prova no meio dos carros, na primeira volta. E, depois, virou uma grande confusão e ninguém se entendia. E, depois, acabávamos por ir deixar a fuga ganhar mais de tempo. Não sei se o resultado será o mesmo ou não. Mas, foi o que aconteceu. Mas, acima de tudo, fiquei feliz com a minha prestação. Sim, claro. Nesta última prova, na volta à Ucrânia, tiveste a oportunidade de ganhar uma etapa e ainda trazer a camisola da juventude. Qual é a sensação de trazer, de ser o melhor jovem? Bem, tu ainda és jovem, não é? A sensação de ser... É uma camisola, é diferente, não é? É ir ao pódio, vestir uma camisola é diferente. Marca, assim, uma posição diferente. Nesta prova, no trânsito da Ucrânia, o nível não era, assim, tão elevado. Mas, mesmo assim, é uma vitória e estou muito feliz. Caralho, muito bem. Ainda em relação à prova... O Salveiro foi na Tuscana, que venceste o campeão da Europa, o Riabúchenko, o Salveiro. Esse resultado mostra que podes ter outras prestações em provas, nomeadamente o europeu da estrada. Sim, o foco de ter batido mostra que, possivelmente, estou a um bom nível, perto das outras nações. Brevemente, terei provas com essas mesmas nações e, por isso, vai ser um... vai ser bom para mim, para ver como é que estou a este nível. Vamos ver como é que corre. Estavas a falar agora das provas que vinham aí. Podes divulgar-nos, então, o teu calendário para o próximo mês e meio, dois meses? Vou correr o Gio de Itália, agora de dia 9 a dia 15. Vão lá estar os melhores atletas, internacionalmente, alguns dos melhores. Vai ser bom para mim para ver um nível, perante esses atletas. E vai ser um pouco misturoso. Essa prova vai ser... Sim, vai ser um dos objetivos principais da época, tanto da equipa como para mim. A equipa italiana, claro. Exato. Depois vou correr o campeonato nacional, de Estrela e Contarrojo. Depois disso, espera-me um período de descanso, para recuperar agora destas últimas corridas. Depois disso, ainda não sei bem o meu calendário, porque tudo vai depender da minha forma. Então, neste caso, esperas, por exemplo, vir a participar em provas como a Volta à França do Futuro ou a Volta à Portugal do Futuro? Ou não está nos teus planos? A Volta à Portugal do Futuro, em princípio, acho que a equipa não vamos correr, porque temos feito bastante corridas agora. E pela corrida a gente faz a ilha, porque é uma boa corrida, mas porque os teus dias não estão assim muito... como é que eu vou dizer isso? Cai em cima dos teus dias de descanso, é isso? Também, mas não é no meu para a altura. Ok. O que eu da Manu não a volto a eu. E quando só a Volta à França do Futuro, não tens nenhuma expectativa de... Sou de... ainda sou de primeiro ano, penso que os outros, os mais velhos, merecem a oportunidade, porque não é para sempre, exatamente. Mas, se for, penso que sim, pode ir bastante bem, porque é uma das melhores corridas de sobre-títulos. E depois disso, mais perto do final da época, teremos os europeus e os mundiais. Esperas estar lá, esperas perguntar Portugal, e se sim, quais é que são os teus objetivos para essas duas grandes provas? Se representar Portugal nessas duas provas, o que espero fazer? Queria focar-me no Cotoflógico, queria fazer um bom lugar no Cotoflógico, mas até lá ainda falta muito. Tanto de um como de outros, mundiais e europeus? Sim, exato. Mais nos europeus. Bem, João, falamos agora um bocadinho mais sobre o eu, enquanto pessoa, neste caso faço um bocadinho. Tu tens mais ou menos muito tempo livre entre treinos e entre corridas, ou normalmente o tempo é escasso para poderes fazer algo de que gostes? Geralmente o tempo é sempre um bocado escasso, porque ser ciclista é por 24 horas, não é só durante o treino. Mas geralmente dá sempre para ir a beber um café com os amigos, ou ir ao cinema de vez em quando. Esse é o que eu gosto mais de fazer, também gosto muito de ver as minhas séries. Então quais são as tuas séries favoritas? Partilha lá. O que eu gosto mais é Prison Break, é a minha preferida. Depois vejo séries policiais, quase todas. Ok. E então, normalmente nos teus tempos livres é ir ao cinema, estar com amigos, ver séries. Sim, exatamente. A tua alimentação também, tendo em conta que és um atleta no nível profissional, há alguma atenção especial na alimentação que tens? Sobretudo tendo em conta que te encontras numa fase ainda de formação, de ciclismo de formação? Sim, é um bocado diferente, porque temos de ter sempre muito cuidado com as verduras, que talvez seja o mais importante que tenhamos de comer. Depois, basicamente, é tentar não agir com alimentos muito calóricos e acho que é só isso. Certo. Voltando um bocadinho aqui agora ao ciclismo, tendo em conta que o teu tempo livre está sempre condicionado relativamente aos teus treinos e às provas onde participas, normalmente quanto tempo é que tu treinas por dia? Treinos só uma vez ou duas vezes por semana? Por semana, por dia, digo. E mais ou menos quanto tempo é a cada treino? Às vezes, agora nesta altura, os treinos não são muito longos, porque estão sempre a correr. Só tenho que fazer recuperação, no máximo duas horas, mas quando preparamos um bloco de treinos em função de alguma prova, com algum objetivo, geralmente, em média por semana, é a volta de três horas, em média. Os teus treinos normalmente incidem sobre a vertente que a próxima prova vai abordar? Por exemplo, se tiveres uma prova que tenha bastante alta montanha, tens o cuidado de preparar com treinos virados para a alta montanha ou são normalmente só limitados àquele terreno onde te encontras? Sim, geralmente são sempre virados para a montanha, porque as provas geralmente são quase todas de montanha também. Outra também que se prepara muito é o contrarrelógio, talvez seja o mais difícil de preparar e acho que é só isso. Alguma vez treinaste num daqueles tão famosos túneis de vento, para preparar a postura e tudo o resto em contrarrelógio? Não, nunca treinei. Gostava muito de tirar um túnel de vento, mas ainda não tive essa oportunidade. Certamente aparecerá no futuro. Agora, já que estamos a falar de um nível de equipamento e de treino muito profissionalizado, a nível de corredores internacionais e de ciclistas de alto gabarito, tens algum ciclista preferido? E se tiveres variante relativamente ao ciclismo nacional e internacional, podes também abordar os dois? No ciclismo internacional, o meu ídolo é o famoso Froome. A quem eu gosto sempre gostei mais. A nível nacional, gosto bastante do Johnny Brandão e do Marantone. Gostarias de ter um palmarés igual ou melhor ao deles, acredito? Sim, gostaria muito. Pronto. Tendo em conta, já que falas no Froome, a nível de calendário internacional, falando agora do escalão World Tour, há alguma prova que tu tenhas preferência sobre as outras? Deixa eu pensar. Provas sobre etapas, clássicas acidentadas? Das clássicas, a que eu gosto mais é o Paris Robert, que tem assim mais nome também. De grandes voltas. Gosto muito do Rio de Itália, porque talvez seja o mais duro em termos de percurso, mas a volta à França penso que seja... Mais mediática, talvez. Exatamente. Exato. Normalmente é sempre sobre essas... sobre essas... as preferências das pessoas com quem falamos. E a nível de percurso nacional? Tens assim alguma prova? Normalmente as pessoas gostam muito da volta à Portugal, porque pronto, é o epítono do ciclismo cá em Portugal. Mas tu partilhas essa opinião ou tens alguma outra que gostes mais? Em Portugal, a que eu gosto mais é a volta ao Algarve, porque é onde vêm as equipas World Tour, é onde há mais nível e é sempre uma corrida com bastante espetáculo. A nível daquilo que tem sido a tua especialização, daquilo que tu te sentes enquanto ciclista no que toca as tuas capacidades e as tuas fraquezas, há algum ciclista com quem tu... Não que te compares, mas cuja metodologia de treino ou cuja preparação e os objetivos para quais se prepara-se te identifiques mais, que acaba por ser uma inspiração para ti, talvez o próprio Froome, como te referiste? Sim, é uma inspiração. É quase impossível ser como eu, ter as minhas capacidades e ser tão bom como ele, mas o objetivo é sempre estar na minha mulher e penso que todos gostavam de ser como o Froome. Esperamos então que no futuro possa acontecer. Agora olhando então um pouco mais para aquilo que será o teu futuro, tu estás neste ano, tu entrares neste ano para a equipa da Unieuro a fazer formação na Itália, tens apenas 18 anos. Estás à espera de poder dar o salto para, por exemplo, uma equipa continental de maior nomeada nos próximos tempos? Não te vou perguntar se tens tido contatos, porque acredito que tenhas as tuas reservas para falar do assunto, mas tens ambições a nível assim de futuro? Daqui a quanto tempo gostarias de dar o salto para uma equipa maior? Se gostarias de chegar ao World Tour? A pergunta é um bocadinho relativa, porque eu gostaria de dar o salto para o World Tour quando tivesse bastante experiência e tivesse passado por bastantes situações na minha carreira como ciclista e quando tivesse uma grande bagagem de experiência e aprendizagem, penso que era nessa altura que gostava. Não sei daqui a quantos anos. Sentes, por exemplo, que seria mais vantajoso para ti fazer passo a passo, por exemplo, salto quando acabasses a tua formação na equipa Unieuro, passar para uma equipa continental, ou continental profissional, ao invés de dar logo o salto para o World Tour? Ou se achas que seria mais vantajoso a nível de experiência mesmo que pudesses ganhar enquanto ciclista, fazer logo a transição para o escalão máximo do ciclismo? Eu penso que seja melhor dar um passinho a passinho a cada vez do que dar um passo assim muito grande. Sim, o objetivo é sempre melhorar todos os anos, subir um patamar, às vezes também há que descer um patamar para eu subir dois, mas o meu objetivo é sempre pensar no futuro, a um longo futuro e não querer crescer rápido demais. Só para concluir, tu tens a ideia que os teus resultados não têm passado propriamente despercebidos, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Achas que poderá, não vou questionar se tu tens os contatos, mas achas que haverá interesse já de algumas equipas de maior nomeada nos teus serviços no futuro? Crees que estarás a ser observado por elementos de equipas de grande nomeada ou achas que ainda é muito cedo para estar a falar disso ou a pensar nisso? Sim, eu penso que todos os sub-23 são a não sempre a ver mais ou menos os nossos resultados, as nossas provas. Já desde os juniores que os famosos scouts vêem os atletas e acho que o futuro também está aí, está aí dentro das provas dos juniores e sub-23. Por isso penso sim que todos estamos... Crees que Portugal poderia fazer um maior esforço para ter equipas de juniores e de sub-23 nas várias provas internacionais? Porque nós sabemos que é uma coisa que não se verifica muito, que é termos a seleção portuguesa a participar em provas desses escalões inferiores lá fora. E no entanto, depois chega a voltar a Portugal, que é mais ou menos no mesmo escalão, a voltar a Portugal do futuro digo, e temos a seleção portuguesa sempre a ter bons resultados e a obter prestações bastante interessantes com os seus ciclistas. Achas que Portugal deveria dar um pouco mais de atenção a esses escalões de formação e investir numa formação que não se restringe só ao nacional? A seleção tem trabalhado cada vez mais para não sermos nas provas lá fora. Temos evoluído nesse aspecto, mas penso que quase todas as equipas de juniores e sub-23 deveriam ter um calendário mais internacional para estarem presentes na grande montra do ciclismo, que é lá fora. Quem não tem essa oportunidade de ir com a seleção lá fora, seria bom a equipa a fazer essas corridas, para estarem em contato também com novos pelotões, novas experiências, um nível mais elevado. Penso que isso seria o ideal. O mesmo nível elevado, como tu referiste anteriormente, nota-se quando se vai correr lá fora, seja pela seleção, seja agora, enquanto corres pela Unieuro, notas essa diferença de pelotão e de ritmos e de andamentos que as próprias equipas lá fora apresentam, mesmo quando se tratam muitas vezes de equipas do mesmo escalão que vocês. Sim, exatamente. Funciona mesmo assim. Pronto. Então, agradecemos muito esta tua entrevista connosco, João. Desejamos-te as melhores felicidades para o futuro e, oxalá, nos possas trazer muito mais vitórias e destaques lá a correr em Itália e pelo resto da Europa. Eu agradeço, foi assim. Muito obrigado, sim.